Veio no zap! Coisas que eu não entendo nessa vida, cara. Esse negócio chama TPM. Tensão pré-menstrual. Conhecida pelo homem como 5 dias no inferno. Workshop com o capeta. Não é à toa que as palavras hormônio e demônio são muito próximas. Aliás, eu descobri um negócio recentemente na lei brasileira, não sei se você sabe disso, se uma mulher comete um crime e prova no tribunal que estava de TPM, essa mulher pode ser absolvida. Isso é uma lei brasileira. Eu acho que é daí que vem o nome do absorvente sempre livre. Veio no zap!